Vissoto, a bola não subiu tanto assim, Vadir, levantamento, o ataque é firme do Faiazzi, a bola volta no contra-ataque, vem o time com o Willian, agora Marcos, belo levantamento pro Marcos. Paikam Minas, o jogo do grupo B da competição, que tem o Trentino que estreia amanhã, né, são três times por grupo, a bola voltou, olha o que faz o Mago. Tachacore, Vadir, o ataque agora é do Amin, mergulhou o Willian, Mike, o Norato, a bola não cai, que rali bacana, né, ela chega do outro lado, tentativa do Afshinfar, que rali espetacular, Vadir, Amin, defesa do Marcos, demais, ataque do Vissoto, nada da bola cair, o Líbero tocou nela, Vadir, Faiazzi, agora sim é ponto do Paikam, daqui a pouco o amigo fala, saque do Matheus, sacou, a bola passou, levantamento do Vadir, pancada do Amin, fim de papo no primeiro set. 2x2, faz bem o saque, passa e escapou, ataque do Amin, Vissoto, quem é que vai chegar na bancada, tava ali o que é, uma jogada confusa, o Willian tenta consertar com o Marcos, bloqueio triplo em cima dele, e vai lá fora comemorar, é o oposto a mim. Afshinfar, Marcos, Willian levantando, saída pro Vissoto, Amin tocou na bola, tem contra-ataque, vai passar o Faiazzi praticamente, vamos ver o que o Willian vai fazer, Kelvin, a bola não cai, Afshinfar, vai chegar agora o Faiazzi, Faiazzi, a bola volta, jogada anterior foi com pinta, né, tá chegando agora no ataque, Afshinfar, o time do Irã, tá com repertório, Carlão. Daqui a pouco tem mais, Cruzeiro e Campinas é clássico brasileiro, são 3 dos 6 times do Brasil nesse Mundial. Passe não foi redondinho não, Faiazzi ajeitando o corpo, o Narato tava bem colocado, o Willian com o Vissoto na pancada, o time do Irã trabalha de novo, Vadir, levantamento, Amin, Pinta fez a defesa, o Willian com a bola baixinha demais, né, o time do Paikã trabalha, Vadir de costas, ataque pra baixo do Tachacore. Isso aconteceu também no primeiro sete, quem sabe agora é a hora de reescrever o roteiro desse jogo, chegando Afshinfar e jogou pra fora, Afshinfar, mandou mal demais. Saque já foi feito, bola na mão do Vadir, Curtinho, Amin, reza, a bola volta, ponto e fim de papo no segundo sete, um desatento, o time do Paikã não viu a bola cair. Também, se eu não me engano, né, ele no Vissoto São Júnior. Olha o Willian, tentou se surpreender, não conseguiu não, veio o ataque agora do Zarine e Mike, que fez ali o Elian, né, não foi legal, o Amin resolveu a parada, pois é. Willian, 10, 9, assim não começou o sete, o Zarine tava super atento, lá vem ele, Zarine voltou, é ponto do Minas, pegaram o Zarine, o veterano. Ponto confirmado, Zarine, bola pro alto, pancada pro Elian, o Willian levantou com o Vissoto, a bola não cai. Outro contra-ataque, olha o que faz o Vadir, né, sai da frente, demais. Saque já foi feito, o Norato, o Willian, vem o Elian pra tentar resolver, não consegue, vai fazer o ataque o Zarine, não é possível, gente. Vai voltar, Mike, demais, a bola voltou. Vadir, levantamento, ataque do Zarine, tá valendo a jogada normal. Mike, o Birod vai tentar com o Elian, a bola voltou em cima dele. O time acaba de empatar o Sérgio, agora em 25 pontos, usa o limite do tempo dos 15 segundos, passe no fã legal do Norato, o Willian! Os veterano se respeitam, né, demais o que ele fez agora, Carlão. Demais, reconheceu a genialidade do Willian, né. Quarto sete pontos, Arine, Vadir vai devolver, não, inverteu a Min, a bola volta nele, ficou de graça, trabalha o Minas, sete pontos e Leão pra resolver a parada. O Minas vira o jogo em Betim. Que foi quem saiu pra entrada do Zarine e do Capitão, né. Passe do... Não, de novo não. Parte 2. Demais. Saque do Minas, o Norato de novo, gente. O Norato de uma vez, depois antes o Willian, agora o Norato. Saque já foi feito, deu uma olhada pro lado, chamou o Vissoto. O ataque não foi tão forte assim, contra-ataque com o Fayaze. Muito atento o Willian, agora a Elian, sai da frente que o Cubano tá chegando. 11h15, a bola vem no Norato, meteu a rosca no passe ali, Vissoto, ela não cai não. Ótima participação do Hazerati, do Líbero. Falando em Líbero, Mike, o Norato, Vissoto, o que ele vai fazer? Não é possível, ele conseguiu fazer esse ponto, gente. Sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá. GE.globo.